Pessoal, os cereais são uma das principais fontes de energia que o organismo necessita para realizar atividades diárias, né? E é por meio desses cereais que as fibras, por exemplo, são introduzidas no nosso corpo. E os cereais, principalmente os integrais, devem fazer parte da nossa rotina. Para falar disso, a nossa repórter Maíra Oliveira conversou com uma especialista nesse assunto. Vamos conferir agora. Olá, gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar de um assunto delicioso. A importância de cereais na nossa alimentação. E quem vai contar tudo pra gente é a nutricionista Letícia Borges, que já está aqui ao meu lado. Ela vai dar dicas valiosíssimas. Você não pode perder. Letícia, bom dia. Oi, Maíra, muito bom dia. Muito obrigada pelo convite, por estar aqui com vocês mais uma vez. E falando desse tema, né? Que eu adoro tanto, que é o universo dos cereais. Pra começar, então, explica pra gente o que são os cereais e qual que é a importância deles na nossa alimentação, no nosso dia a dia. Bom, os cereais, eles fazem parte da nossa alimentação há muitos anos. Eles são a principal fonte de energia, né? Pra gente poder fazer todas as nossas atividades diárias. Possuem fibras, minerais. E aqui a gente vai falar um pouquinho mais pra vocês. Então, muita gente de casa ainda não sabe, né, o que são esses cereais. E você trouxe aqui alguns produtos pra mostrar pra gente. Explica cada um deles e quais os benefícios pra alimentação de cada um. Sim. Aqui eu trouxe os cereais integrais, né? Porque o cereal tradicional, como o arroz, o feijão, esse todo mundo já conhece, né? Consome todos os dias, no almoço e no jantar. E eu trouxe pra vocês um pouco do universo dos cereais integrais. Por quê, né? Só antes de eu apresentar, por que a gente deve consumir esses cereais integrais? Porque eles estão na sua forma mais integral. Então, ele vai preservar ali o farelo, que tá na casca. Vai preservar, muitas vezes, o germe, que é a parte mais nobre dos cereais. E ele, acredito que muita gente já faça o uso, né? Devido à pandemia, muita gente já foi conhecendo mais esses cereais. Porque ele aumenta a nossa imunidade, né? Ele é completamente global no nosso organismo. E aqui eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do que eu trouxe. O básico, né, gente? Semente de chia. Se quem não conhecia semente de chia, depois da pandemia, passou a conhecer. Antes, quando ela veio, né, pro Brasil, ela tinha um custo muito elevado. À medida com que a gente já foi plantando aqui na nossa região, no centro-oeste, no cerrado. Ele passou a ter um preço muito mais acessível. E quando ela começou a ser consumida, era principalmente pra emagrecimento. Mas as pessoas foram vendo que ela tinha muito mais benefícios, né? A semente de chia, ela é muito rica também em fibras, né? Que é, por isso, um dos motivos dela ser muito utilizada pra emagrecimento. Mas ela também tem cálcio, tem proteínas. E pra veganos, ela tem uma particularidade que é muito boa. Ela substitui o ovo nas preparações. Então, uma receita aí que é feita, por exemplo, com ovo. Se você coloca uma colher de sopa da semente de chia diluída em 100 ou 150 ml de água, assim que ela forma o gel, que ela precisa formar esse gel, ela substitui o ovo nas preparações, né? Tirando ali a necessidade de um alimento de origem animal. Então, ela tem muita proteína também. Sim, tem uma boa quantidade de proteína. Além disso, também tem magnésio, vitaminas do complexo B e ômega 3, 6 e 9. Que são antioxidantes potentes aí. Então, se você ainda não faz o uso, a partir de hoje, vai ali na loja de produtos naturais ou no supermercado mais próximo e faz o consumo. Como consumir a semente de chia no dia a dia? Uma colher de sopa por dia só, né? Não precisa ser grandes quantidades porque a gente precisa começar, né? Às vezes a pessoa nem nunca tinha ouvido falar dessa semente. Então, uma colher de sopa diluída em iogurte, em frutas, às vezes pode bater e colocar numa vitamina. Precisa comer todo dia? Fazer uso todo dia? O ideal é que a gente consuma pelo menos uma porção de cereal integral todos os dias. Não precisa necessariamente ser a semente de chia, né? Ah, então eu posso variar na minha alimentação. O que cada um se adapta. A gente precisa inserir esses alimentos, né? Pra poder ter mais saúde, ter mais fibras. E a semente de chia, eu comecei por ela porque ela é muito versátil, né? A gente encontra ela em qualquer lugar. Você pode fazer, às vezes, uma tapioca e colocar um pouquinho da semente de chia na massa. Pode fazer ovos mexidos e adicionar essa semente de chia. E você já começa o dia com muita disposição, muito mais saúde. E tudo de bom, né? É, é isso mesmo que eu ia falar sobre a disposição, né? Porque cientistas de Boston, nos Estados Unidos, eles descobriram que a alimentação, ela mexe muito com a disposição do ser humano. Então, as pessoas, após o almoço, ficam mais cansadas, né? Ficam mais propensas ao cansaço. Alguns alimentos, como esses, como os grãos, como os cereais, eles ajudam a gente ter mais disposição, a ter um dia, assim, mais animado? Como que é? Ótima pergunta, Maíra. Porque a gente pensa assim, né? Da o domingo, não, na segunda-feira eu vou preocupar com a minha alimentação, vou fazer uma dieta. Mas quando a gente entende que os cereais integrais e a nossa alimentação, né? Desde a hora que a gente acorda, até a hora que a gente vai dormir, influencia aí muito na nossa rotina, a gente passa a dar valor, né? No cuidado com a nossa alimentação. O que eu estou entregando para o meu corpo? O que eu estou preparando para a minha família? E sim, se a gente se alimenta bem, se a gente se alimenta melhor, a gente vai ter mais disposição, a gente vai diminuir os níveis de estresse no nosso corpo. E a alimentação, ela afeta no mau humor ou na pessoa ficar mais feliz durante o dia, bem mais bem-humorada, bem mais alegre? Como que é? Não, sem dúvida, né? Uma pessoa mal-humorada, ali ela já tem vários problemas, a cabeça muito cheia, ansiedade a mil, já está estressado. Então ela não vai ter essa preocupação com a sua alimentação. Ah, deixa eu cuidar da minha alimentação para eu me sentir melhor, para eu ter aquela sensação de bem-estar, né? E quando a gente faz essa virada de chave, que a gente se preocupa com o que a gente vai preparar, faz uma atividade física, a gente fica, né, feliz. E a gente quer todos os dias ter essa sensação de bem-estar. Então, uma boa alimentação começa do café da manhã, não é verdade? Sem dúvida. Então vamos dar umas dicas, doutora, para a gente, como começar o café da manhã bem, o que deve ser inserido nesse café da manhã, quais as dicas para o pessoal aí de casa para fazer um café da manhã saudável. Muito bem, Maíra, porque as pessoas têm o péssimo hábito de não fazer o café da manhã. É, eu tenho esse hábito de não comer nada. Você tinha esse pé com o hábito. Agora você vai mudar, porque você vai entender a importância, né? A gente acorda, a nossa primeira refeição, a refeição mais importante é o café da manhã. Porque é o que a gente come nesse desjejum, é que vai impactar na nossa rotina, na nossa disposição, como você havia perguntado. E um cereal que não pode faltar em casa, se você não tem esse hábito, é a aveia. Acredito que todo mundo conheça a aveia, né? Com certeza. Nem que seja assim, de ter ouvido falar, nem que seja de ter ouvido falar, mas já viu, já conhece a aveia. Coloca a aveia onde? Nas frutas? Como que a gente pode fazer? Isso. A aveia, ela é um cereal muito versátil. E hoje a gente encontra aveia em diversas formas. Tem a farinha de aveia, a aveia flocos médio, que é esse formato. A aveia mais grossa, que ela é mais utilizada para poder preparar a granola. E tem também o farelo de aveia. Então não tem desculpa para não incluir esse cereal integral em alguma preparação. No café da manhã, você pode simplesmente pegar o farelo de aveia. E o farelo, até já comentando, ele é o formato da aveia que eu prefiro. Porque é onde está concentrado a maior parte da fibra. Por isso que ele chama farelo, né? Que é a parte ali de fora do grão. Então ele vai ter mais antioxidantes, ele vai dar mais saciedade. Porque um bom motivo para se comer o cereal integral, quando a gente compara com o cereal refinado, é a saciedade. Você já percebeu que às vezes a gente vai comer um pão francês, por exemplo. Não que não deva consumir pão francês, tá? É só um exemplo. Quando a gente vai consumir pão francês, passa uns 30 minutos e a gente está com fome de novo. Sim, acontece. Quando a gente consome um pão integral, um pão integral de verdade, a gente consegue ali esperar até o lanche da manhã, às vezes até o almoço, né? Por quê? Porque tem muita fibra e tem vários micronutrientes. Mais uma dica de café da manhã. Voltando, né? A gente pode pegar o farelo de aveia e adicionar ali uma colher de sobremesa desse farelo de aveia nas frutas. A fruta que você preferir. Mamão, banana, maçã, né? A fruta da nossa preferência. Porque tem que ser gostoso. Não é simplesmente pensar em ser saudável. A gente tem que consumir até a gente passar a gostar, né? E ter essa cultura de ir ao supermercado, perder um tempo ali. Na verdade, ganhar um tempo na sessão de naturais, pesquisando, tentando conhecer cada vez mais um pouco desse universo. E um outro cereal também que não pode ficar de fora do seu café da manhã é a semente de chia, né? Como eu tinha comentado. Às vezes na correria, ah, eu não tenho tempo de preparar alguma coisa. Bate uma vitamina, coloca a semente de chia ou coloca a aveia flocos médios. E aí já está nutrido para esperar até o almoço. Doutora, vamos falar da granola, que eu achei um assunto super interessante, que é a granola. Porque a gente consome a granola com açaí. Eu mesmo amo, gente, açaí. Toda vez eu coloco uma granola ali e eu acho que é saudável. É saudável mesmo? Conta pra gente. Ótima pergunta, Maíra. A granola, ela é um alimento saudável porque ela tem ali todos os cereais, né? Basicamente, ele é um mix de cereais. Então tem aveia, germem de trigo, linhaça, gergelim. Só que a granola, ela é considerada um alimento industrializado. Por quê? Porque ela vai na sua preparação, pra ela poder ficar com essa crocância, com esse sabor, ela vai óleo e ela vai açúcar. Então essas granolas, elas têm que ser consumidas com moderação. O que seria essa moderação? Em primeiro lugar, não consumir todos os dias, tá? Não é que a gente tenha que abolir a granola da nossa alimentação, porque é, assim, muito nutritivo, dá muita energia, tem muita fibra. Mas por ter uma quantidade, além do recomendado de óleo na maioria das marcas, no máximo duas colheres de sopa, tá? Aí pode adicionar ao açaí, pode adicionar ao leite, ao iogurte. Só evite o consumo todos os dias. Quando você pega os cereais na sua forma integral e você mesmo adiciona, você tem certeza que ali não tem óleo, que ali não tem açúcar, que você tá se nutrindo realmente, utilizando todos os micronutrientes desse cereal. Vamos falar sobre a semente de abóbora. Tô com ela aqui, óleo, bem diferente. É pra que que ela serve e em qual alimentação que eu posso inserir ela, né? Qual que é o benefício da semente de abóbora na alimentação, doutora? Bom, a semente de abóbora, assim como a pepita de girassol, ela é considerada uma semente oleaginosa. Por quê? Porque ela é fonte de gorduras boas. Então, a gente pode adicionar aí uma colher de sopa nas saladas. Tem algumas marcas mesmo de granola que vai essa semente de abóbora. E ela é rica em magnésio. O magnésio, ele ajuda na questão do sono. Ele também é muito importante pra poder auxiliar no combate à depressão, ansiedade. Então, essas sementes, elas realmente têm que fazer parte da nossa alimentação. Como você comentou a questão do humor, né? Então, a gente tem que ter em casa pra consumir, né? Aí, essa semente é o ideal que a gente consuma todos os dias, pelo menos uma porção, né? Ou da semente de abóbora, ou da semente de girassol, ou castanhas, né? Tem que ter... Misturada em alguma coisa? Pode consumir ela até pura, né? Porque ela tem um sabor muito agradável. Mas pode adicionar também, por exemplo, numa crepioca, ou adicionar a salada. E fazer o uso de uma colher de sopa por dia. Pra finalizar, doutora, você tava falando sobre a questão da depressão. E é um tema que nós falamos muito aqui no nosso programa. E eu gostaria que você desse uma dica pra gente sobre alguns alimentos, sobre alguns grãos, alguns cereais que podem ajudar, né? Na nossa saúde mental, que podem ajudar nesse combate à ansiedade, ao estresse. Tem algum alimento assim? Sim, claro, né? Porque afinal a gente nutre o nosso corpo, sempre preocupando com os benefícios que isso vai trazer pro nosso corpo. E pensando também na questão da depressão, a gente sempre tem que lembrar de dois nutrientes. Triptofano e magnésio. Onde que a gente encontra o triptofano, que vai poder auxiliar nessa sensação do bem-estar, né? Diminuindo aí sintomas de depressão e ansiedade. A gente encontra triptofano no feijão, então todos os dias, né? O brasileiro consome feijão. No grão de bico também, que são as sementes chamadas de leguminosas. Então, o que são leguminosas? Grão de bico, o feijão, lentilha, ervilha, tá? Esses também, a gente pode adicionar sempre um tipo dele todos os dias. E você estava falando também que esses cereais integrais, eles são proteínas, né? E isso substituir a carne, pode substituir ou não pode? A gente tem que consumir os dois. Então, esse mito de que os cereais, né, não substituem a carne vermelha, ou que vegano, né? Tem muita gente que ainda intitula vegano como não saudável. Isso não existe, né? Porque os cereais, eles realmente dão pra nós todos os aminoácidos que a gente precisa. Aqui, até temos a quinoa. A quinoa é um grão muito nobre. Ele foi considerado por vários anos como o grão mais nutritivo do mundo. Porque ele tem quase a mesma quantidade de carboidrato, ele tem também de proteína. Então, quem é vegetariano, quem é vegano, ou às vezes quem simplesmente se preocupa com sustentabilidade, quer diminuir um pouco de consumo de carnes, né, de origem animal, adiciona a quinoa, até mesmo as próprias leguminosas, né? Grão de bico, lentilha, ervilha, que tem uma boa quantidade de proteína e se nutre, né? Sem contar que não é simplesmente a proteína que esses cereais vão trazer. Eles vão trazer vitaminas do complexo B, como eu disse, né, o magnésio, o potássio, o cálcio. Então, é muito global. Só que a gente precisa, se você que tá aí em casa, a partir de manhã vai resolver, substituir um pouco da carne vermelha ou da carne branca pelos cereais, é o ideal que você procure um profissional nutricionista, que ele vai saber balancear todo esse processo, né? Como fazer essa substituição. É um equilíbrio, né, Luana? Exatamente, sem ter anemia, sem ter nenhuma outra comorbidade. Tá ótimo! Obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Falamos sobre essa alimentação saudável. Eu realmente aprendi muito. Obrigada pela sua participação. Que bom, gente! Eu agradeço muito o convite. Lembre-se que cada dia é 1%. A gente não vira a chave do dia pra noite. Então, conheça cada vez mais esse mundo dos cereais integrais e leve pra dentro da sua casa. É isso, então. Dicas pra vocês aí de casa terem uma alimentação saudável. Eu vou ficando por aqui e vou pegar mais algumas dicas. Eu volto com você, Cleide. Eu vou ficando por aqui. Eu vou ficando por aqui. Eu vou ficando por aqui. Eu vou ficando por aqui.